Qual que é o conceito que você precisa ter em mente? É reduzir, em vez de aumentar. Reduzir o quê, então? Reduzir os ingredientes. Reduzir o número de ingredientes que você coloca na sua pele. Muitas vezes a gente acha que para ter uma pele bonita, a gente precisa usar um produto X, que está na moda, um produto super em alta, aquele creme super tecnológico que uma indústria fez uma mega pesquisa, encontrou uma tecnologia específica. Enfim, tem muita coisa acontecendo na indústria cosmética. Vocês sabem disso, vocês veem isso sempre nos anúncios, nas propagandas, sempre tem alguma coisa tecnológica. A gente acha que aquilo vai revolucionar a nossa pele. A gente acha que uma coisa muito específica vai revolucionar a nossa pele. Ou então um peeling, um peeling super agressivo com ácido vai resolver o problema. Ou então uma limpeza de pele numa esteticista, numa clínica de estética, que elas apertam ali o cravo, super dolorido, vocês acham que talvez é isso que vai resolver o seu problema de pele. E por que eu estou falando isso? Porque quando você pega um creme, um creme desses que você compra na loja, de uma marca aí famosa, existem milhões de marcas aí, que na realidade esses cremes são muito mais caros do que deveriam ser, porque você não está pagando pelos ingredientes que estão ali. Você está pagando pela propaganda e marketing, é o que essas empresas mais gastam, é com propaganda e marketing, com os salários das pessoas que trabalham nessa empresa, a modelo, bom, o cachê da modelo está incluso nos custos de propaganda e marketing, mas também é um custo alto, você ter uma modelo para representar aquela marca, fazer fotos, campanhas publicitárias, vídeos, enfim. Tudo isso está nos custos de propaganda e marketing. É você que paga esse custo, né? A empresa vai repassar esse custo no preço do produto, que vai lá em cima, além dos custos da matéria-prima. Os custos da matéria-prima, na verdade, nesses cremes caros que você compra, é pequenininho, é uma proporção pequena em relação a todas as outras despesas que essas empresas têm. Aluguel do galpão, da fábrica, dos escritórios, enfim. Todo operacional custa muito caro para manter uma empresa como essas indústrias de cosméticos, né? Inclusive também impostos. Quando você compra um creme já pronto numa loja, você vai pagar um preço muito mais alto do que o que realmente vale pelos ingredientes, pela matéria-prima. E quando você vê os ingredientes, né? O rótulo, aqui eu não tenho nenhum para mostrar, porque eu não tenho isso, não uso isso. Mas você pode ver que tem uma lista de ingredientes. Grande. Esses ingredientes... Num creme, você vai ter sempre algum tipo de óleo, óleos vegetais, talvez um óleo mineral, água, né? Conservantes, químicos, como parabenos, alguma fragrância sintética, talvez um corante sintético para dar aquela corzinha, né? Para ficar bonitinha, né? Vai ter também melhoradores de textura, também sintéticos, tá? Então tem uma lista grande de ingredientes nesses cremes. Só que muitos desses ingredientes não estão ali para o benefício da sua pele. Estão ali para o benefício do produto, para aquele produto não apodrecer na prateleira da farmácia ou do supermercado, né? Então muitos desses ingredientes estão servindo o produto e não servindo a sua pele. Por isso que eu quero eliminar. Eliminar conservante químico, fragrâncias sintéticas, corantes sintéticos, tudo isso precisa ser eliminado para você ter uma pele saudável.